MENSAGEM DO CÉU Queridos, nós vamos iniciar aqui a continuidade do capítulo 43, a partir do verso 14, aula de número 65, não é? Vamos lá queridos, vamos lá, assim diz o Senhor, o nome do Kadosh Baruhu, que vos redime, o Santo de Israel Por amor de vós enviarei inimigos contra Bavel e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isso é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriaram Queridos, aqui nós vamos entrar naquele velho problema do livre-arbítrio, não é? O livre-arbítrio, as pessoas elas tem uma grande dificuldade de compreender que o eterno detém o mal O eterno detém o mal, não é? Então, por exemplo, o fato de nós sairmos da proteção, da bondade do eterno, não é que o eterno vai nos enviar castigos Existem várias sentenças determinadas sobre as nossas vidas no dia de hoje Existem, queridos, o eterno é longânimo, a sas benigno, mas vocês tem de compreender que existe um adversário das nossas almas Que ele também sabe guardar um mérito, ele guarda um mérito, então, nem diria que seria um mérito, não é? Porque no caso seria um demérito, então, muitas vezes uma pessoa, por exemplo, ela está fazendo coisas ruins Vai fazendo coisas ruins e nada acontece com ela, nada acontece com ela Porque enquanto ela está naquela ação, ela está movendo com outras equações, trazendo prejuízo para um projeto que exista por parte do príncipe e agente sobre toda a terra Mas existe um dado momento onde o eterno, ele vai oprimir, ele vai oprimir esse desejo, ele vai oprimir aquela intenção E de que modo isso ocorre? Ele libera outros eventos que estavam impedidos pela vontade dele, mas já era a vontade dos adversários de fazer isso Babilônia, Bavela, ela já tinha feito vários inimigos, era um povo de extrema crueldade Se vocês estudarem um pouco, por que que Oná, Jonas, não queria ir para Nínive, ele não queria de modo algum ir lá para esta capital Ele não queria estar agindo naquele lugar, porque o povo de Israel, queridos, as grávidas eram abertas ao meio Eram colocados animais dentro das barrigas das mulheres, eram esmagados os crânios dos filhinhos Eram o grau de crueldade que esses povos agiam sem precedente Nós temos relatos apenas da crueldade que havia com relação a estes povos E aí o que acontece? O eterno ele determina que aquelas pessoas que já queriam atacar E de alguma maneira estavam sendo impedidas por ação espiritual O eterno vai e faz com que essas ações espirituais ocorram, que elas sejam liberadas Elas sejam colocadas de uma maneira prática Aquilo que estava impedindo por causa de uma ação espiritual Queridos, nós não podemos ver os malarinos, não podemos ver os mensageiros do eterno E aquilo que impede, aquilo que impede essa atuação muitas vezes são valorosos guerreiros Então, há pessoas que são sensíveis, por exemplo, uma pessoa de grande influência Os malarins estão ao redor, muitas vezes dizendo, olha, não ajam dessa maneira Não façam isso, porque a Rua Hakodesh não consegue falar com pessoas que tenham esse impedimento Por causa da maldade dos seus espíritos Então, os malarins realmente é que vai à frente e vai levar informações Olha, não façam isso, isso pode trazer um prejuízo para vocês E a partir do momento que o eterno remove o seu exército de sobre esses lugares As coisas ocorrem, as coisas ocorrem, as coisas ocorrem de um modo extremamente negativo Não se trata do livre-arbítrio, queridos O eterno não está movendo o livre-arbítrio, ele apenas está tirando o impedimento De que essas pessoas que queriam agir mal, ele tira esse impedimento E muitas vezes, queridos, isso ocorre para que nós possamos ver como a situação está de fato Porque quando estiverem falando de paz e insegurança Muitas coisas ruins virão subitamente De modo que tudo aquilo estava acontecendo Apenas não podia ser visto, porque estava sendo detido Nós temos de tomar muito cuidado com as nossas impressões, queridos Nós temos impressões Tanto para o bem, quanto para o mal Nós temos impressões E nós temos de pedir ao eterno a moderação que procede dele Do contrário, queridos Essas impressões podem fazer com que você olhe para o eterno Olha, o eterno não está fazendo alguma coisa Por que o eterno não impediu determinada coisa Queridos, o eterno não move o livre-arbítrio de ninguém Ele atua por meio de detenção de ação Da autoridade que ele possui Isso não quer dizer que esses povos já não odiavam a Babilônia Apenas eles não conseguiam se articular para fazer Uma situação de ataque Como foi liberado aí nesse versículo 14 Eu sou o nome do sagrado Kadosh Baruhu O vosso santo, o criador de Israel O vosso rei E assim diz o Kadosh Baruhu, nome do sagrado O que outrora preparou um caminho no mar E nas águas impetuosas E nas águas impetuosas uma vereda O eterno sempre vai lembrar a casa de Israel A minha, você, do Pesach Sempre ele vai lembrar Para a gente Que ele impediu os primogênitos De Israel De serem assassinados E tirou Israel por meio do mar de Suf O mar vermelho Para que eles andassem em lugar seco O eterno sempre vai trazer para você essa lembrança De que ele prepara um caminho aonde não há caminho Quando você e eu nos sentirmos completamente encurralados Completamente cercados pelos nossos adversários O eterno abre um caminho Ele sempre vai trazer essa lembrança Eu acredito de todo o coração Que um dos grandes motivos Porque nós celebramos o Pesach É para que nós lembremos Que o eterno é poderoso Para fazer um caminho aonde não existe caminho O que fez sair o carro e o cavalo O exército e a força Jazem juntamente e jamais se levantarão Estão extintos e apagados Como uma vela que se consumiu completamente E o seu pavio ficou aniquilado Mais uma vez o eterno dá o exemplo a vocês Queridos, quando o povo do Egito Ele viu que o povo de Israel tinha ido embora Eles tinham mandado eles embora É assim que o inimigo faz O inimigo fala que vai fazer uma determinada coisa E volta atrás Ele volta atrás O inimigo chegou e disse Olha, vão embora Saiam daqui Se apressaram em fazer o povo de Israel E embora, queridos Eles se apressaram Eles deram para eles Ouro, prata, roupas Deram de tudo Como se estivessem pagando Para o povo de Israel ir embora Eles fizeram isso Quando eles estavam a caminho Vem um espírito ruim sobre eles Que já estava ali Durante todo o período Que a casa de Israel esteve ali no Egito Sobre Desde o comando desse mal Faraó Que não se lembrava Não sabia quem era Iosef Pelo jeito Não queria nem saber quem era Iosef E aí o que acontece, queridos? O eterno coloca uma coluna de fogo E não permite que eles passem Queridos, eles queriam passar Não é o eterno que está fazendo isso Queridos, eles só não passaram Porque o eterno colocou Uma coluna de fogo E o eterno colocou aquela coluna de fogo Para proteger o povo de Israel Somente por isso Por causa da intercessão do povo de Israel É que o eterno colocou aquela coluna de fogo Atrás do povo de Israel Impedindo assim O exército de Faraó De avançar sobre homens, mulheres, crianças, idosos E os animais que eles estavam levando É importante que você tenha esse entendimento Não é? E aí o que acontece? Quando o povo de Israel atravessa O eterno permite Tirando o que impedia Tirando o impedimento Da maneira que eu expliquei para vocês O ímpeto deles Era de ir atrás do povo Mas o eterno impediu Até um dado momento E aí eles não tiveram Nem raciocínio, queridos Para compreender Que eles estavam indo Na direção Do Da própria morte Queridos Eles olharam Aquelas colunas de águas Aquelas paredes de águas Como se fossem Algo científico Algum evento natural Alguma coisa que assim Como o povo de Israel passou Que ia ficar ali Aquilo lá não ia fechar mais O eterno Ele não trabalha, queridos Por meio do nosso entendimento Nós sempre temos de buscá-lo Entender o que está acontecendo Nós estamos diante de eventos Queridos Climáticos Nós estamos diante de coisas Que nós vamos ver no céu E que muitas pessoas curiosas Vai querer se aproximar Dessas coisas Queridos Não vão atrás do seu raciocínio Busque o eterno Busque saber dele Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que eu faço Coisa nova Que está saindo a luz Porventura não percebeis O que o eterno fala Sobre isso No versículo 19 Não é pra gente Não lembrar Da libertação dele Não é pra gente Não lembrar Das coisas maravilhosas Que ele fez Mas amados Todas as pessoas Que passam Por alguma situação ruim Como Israel passou Pelo exílio Por todas essas coisas Nós tendemos a nos tornar Negativos Nós tendemos a olhar aquilo Uma pessoa vai Teve uma traição Na relação ali Aí a pessoa tende A duvidar Da relação com todas as pessoas A pessoa tende a Olha isso me aconteceu No passado Isso pode me acontecer No futuro Israel tinha sido Levado cativo Israel tinha sido Levado como escravo Da pior maneira possível Os seus jovens Seus Seus grandes Príncipes Eles foram colocados Como sendo Eunucos Queridos Eles foram castrados Príncipes A raça mais nobre Do povo Que poderia gerar Eles foram reduzidos A mutilação Dos seus órgãos Como aconteceu Com Daniel As Arias Os outros Três amigos De Daniel Você precisa Ter esse entendimento E o eterno Está dizendo Olha eu estou fazendo Uma coisa nova Que está saindo a luz Porventura vocês Não podem perceber Não lembre Dessas coisas ruins As coisas ruins Que o eterno Trata aqui Eis que eu porei Um caminho No deserto E rios no ermo Ele está dizendo Para nós Olha o que eu fiz De positivo no passado Eu vou exceder No futuro Eu vou trazer Uma alegria Sobre você De tal maneira Que você não vai Considerar mais Essas coisas Que passaram Nós precisamos Ter essa esperança Os animais Do campo Me trarão Cavode Me trarão Honra Que é traduzido Por glória Os chacais E os filhotes E as avestruzes Porque eu porei Água no deserto E rios no ermo Para dar a beber Ao meu povo E ao meu escolhido Quando trata Do escolhido Ele está falando Do milênio E da vinda De Mashiach No meio Do seu povo Que ele estará No meio Do seu povo Nós não teremos É muito importante Que nós possamos Ver todos os dias Que o Senhor É conosco E amados Como é que nós Podemos fazer isso Como é que nós Podemos fazer isso Queridos Tudo começa Tudo começa Na sua mente Tudo começa Na sua mente Amados Se a vida De vocês Estiver pautada Em pessoas Mesmo que aquela Pessoa seja Uma pessoa Extremamente correta Uma pessoa Extremamente íntegra Se essa pessoa Morre A sua vida Vai junto Com aquela pessoa Queridos Mesmo as vidas Corretas Íntegras Elas não podem Ser base Para nossas vidas Exceto é claro Como modelo Como exemplo Como algo Que alicerça Mas amados A nossa base Tem de ser Mashiach Essa rocha Inabalável Que não pode Ser movida Essa rocha Que não pode Ser mais Assassinada Outra vez Ele não pode Mais ser assassinado Amados Todas as outras Coisas Podem abalar A sua estrutura Todas as relações Escute o que eu estou Dizendo a você Todas as relações Humanas Podem ser Abaladas Mas Se você Tiver Os seus olhos No Mashiach Nós não podemos Ver o eterno Queridos Nós só podemos Ver o eterno Por meio de Mashiach E Yeshua Se os seus olhos Contemplarem A Mashiach E Yeshua E por meio dele A pessoa Bendita De Hashem Certamente A rua Preencherá O seu coração Inclusive Queridos Com esses Abalos Que ocorrem Ao seu redor Queridos A pessoa Mais meiga A pessoa Mais doce As escrituras Nos narram Isso Mas o eterno Nos lembrou Queridos O que você acha Que acontece Numa situação Adversa Onde existe Fome Em todo lugar Eu já pedi Para vocês Assistirem Ou lerem A história Dos sobreviventes Dos Andes Queridos Eram jovens Normais Comuns Jogadores Atletas Queridos Ali se tratava De alimento Da carne Humana Nós estamos Falando De canibalismo E pessoas Que eram Amorosas Pessoas Que eram Sociáveis Pessoas Que viviam Numa situação Como eu E como você De ter acesso Ao alimento Cotidiano Elas foram Privadas Queridos Elas foram Privadas Do alimento Cotidiano E essas pessoas Se tornaram Em pessoas Completamente Irreconhecíveis Havia roubo Da carne Que era para o grupo Havia Queridos Se vocês Lerem o livro Certamente Os detalhes Que foram Narrados São mais Intensos Do que assistir O filme É muito importante Que você tenha Entendimento Sobre isso Essas questões Elas ocorrem Na vida De todas As pessoas São abalos Que vem Sobre a vida Das pessoas Em situações Que ela não Foi treinada Para estar Amados Nós temos De tomar cuidado Com as nossas Reações Em relação Ao eterno De quando Opressões Virem Sobre nossas Vidas Eu falo Para vocês Com experiência Própria Que o eterno Possa usar Queridos Todas as minhas Más reações Como modelo Para você Entender Que nós Podemos Por causa De uma relação Humana Afetar a nossa Relação com o eterno Queridos Nós não Podemos Seguir assim Uma tristeza Humana Vir sobre você E afetar O seu Relacionamento Com alguém Que você Não pode Ter a sua Relação Afetada Veja onde Caiu E volte Depressa Porque o eterno Não tem nada A ver Com as opressões Ele está Ao seu lado Para te dar Vitória É o que ele Tem prometido Em sua Palavra Versículo 22 Contudo não Me tens Invocado Ó Iacov E de mim Te cansaste Ó Israel Não me Trouxeste Gado miúdo Dos teus Holocaustos Nem me Honraste Com os teus Sacrifícios Eu não Te dei Trabalho Com oferta De manjares Nem te Cansei Com incenso Não me Compraste Por dinheiro Cana Aromática Nem com a Gordura Dos teus Sacrifícios Me Satisfizeste Mas Me deste Trabalho Com os teus Pecados E me Cansaste Com as tuas Iniquidades É O problema Maior Queridos Que existe Com relação As nossas Relações Laterais Mais uma vez Eu vou dizer A vocês Queridos O fato De você Não ver O eterno Não faz Com que ele Não te veja O fato De muitas Eu conheço Muitas pessoas Que me dizem Olha Eu não ouço O eterno Eu não ouço O eterno Mas como é Que não ouve Eu estou lendo Aqui Ele está Falando com você Ele deixou Um livro Escrito Para você Ele chamou Vários Profetas Para falarem Com você Como é O coração Dele Como ele Se sente O raciocínio Do eterno E o eterno Está dizendo Olha Eu não cansei Você com as Coisas que eu Te pedi Para você Fazer O que eu Pedi Para você Fazer Foi para o Seu próprio Bem Eu pedi Para você Fazer Alguma coisa Para o Seu próprio Bem Mas Você Está cansado De tudo isso E eu Estou cansado Das tuas Iniquidades Estou cansado Da sua Impiedade Versículo 25 Eu Eu mesmo Sou o que Apago As tuas Transgressões Por amor De mim E dos teus Pecados Eu não me Lembro O eterno Ainda Coloca Para a gente Olha Você me Deu muito Trabalho Com os Seus Pecados Sabe O que Que os Seus Pecados Fizeram Eu tive Que prover Uma solução Para o seu Resgate Eu tive De prover Algo Que me Custou Elevadamente O preço Eu tive De enviar O meu Filho Amado Uma pessoa Perfeita Uma pessoa Que nunca Pecou Uma pessoa Que me Satisfazia Uma pessoa Que eu Dizia Olha Este é O meu Filho Amado Em quem Eu tenho Muito Prazer E eu Tive De fazer Isso De prover Do meu Melhor Do meu Melhor Para entregar Por amor De vocês Vocês Me deram Trabalho Com as suas Iniquidades Porque não Havia solução Se eu não Intervisse E eu Mesmo Sou eu Que apago As suas Transgressões É importante Que vocês Compreendam O raciocínio Do eterno Porque queridos Uma pessoa Que recebe De tudo Ela não Sabe Qual Preço Foi pago Não é Nós estávamos Conversando No pêssar É a celebração Mais difícil Eu já tenho Falado com vocês Sobre isso E todas as Pessoas Envolvidas Para esta Celebração É claro Queridos Que nós Fazemos Tudo Que fazemos Para o eterno Mas não adianta A gente dizer Que nós Não temos Um sentimento Com relação As pessoas Que vão estar Com a gente Nós queremos O melhor Para todos Mas as pessoas Que vão Celebram Muitas vezes Não tem noção Da carga Do peso Do trabalho Que é Eu estou falando De uma celebração Queridos Uma celebração Agora amados O eterno Está trazendo Para nós A memória De algo Que lhe custou Muito Muito Quando se coloca Dentro das escrituras Nós vamos tratar Isso mais a frente Ao eterno Agradou Fazer Machir Enfermar Queridos Evidentemente Que o eterno Não teve prazer Algum Em que isso Acontecesse Com o filho Dele Mas o que Ele está Dizendo aqui Eu mesmo Sou o que Apago As tuas Transgressões Machir Voluntariamente Tomou O lugar De homem Queridos Machir Voluntariamente Se expôs Em nosso lugar É muito Importante Que você Tenha entendimento Todos os dias Da sua vida Do preço Elevado Que foi Pago por você E é o que O eterno Traz A nossa Memória Versículo 26 Desperta A minha memória Entremos juntos Em juízo Apresenta Então as tuas Razões Para que Possas Justificar-te Queridos Isso aqui É um pai Falando a um filho Que ama É um pai Dizendo pra alguém Sabe aquele filho Marrudo O filho Marrento Eu vou sair De casa Eu vou fazer Eu vou acontecer Quantos pais Eu acompanho Queridos Nessa condição Pessoas sofrendo Sofrendo Com relação As escolhas Dos filhos E sabendo Onde vai dar Os filhos Eles se acham Muitas vezes Donos da verdade Donos do seu próprio Caminho E eles não sabem Que estão se expondo A situações de risco E queridos Todos nós Queridos Todos nós Podemos Estar vivendo Do mesmo modo E é muito interessante Versículo 27 O teu primeiro pai Pecou Os teus guias Prevaricaram Contra mim Pelo que profanarei Os príncipes Do santuário Entregarei Iacov E a destruição Israel Ao opróbrio O próprio É muito importante Queridos Ter entendimento De que o eterno Ele correu Atrás desse povo Continuamente Ele todos os dias Estendeu as suas mãos E amados O que é Já foi O que há de ser Também já foi Todos os dias Amados Nós Estamos tratando Com vocês Não somente Aqui na rádio Mas a gente está tratando Seja na bait Por uma mensagem Seja Na Por meio De tantas outras coisas Todo o tempo Nós estamos tratando Com vocês Anunciando Anunciando Que o eterno Quer Que nós Entremos em acordo Que nós Reconheçamos Os nossos Maus caminhos Que nós Possamos Nos converter Em todas as áreas Nós possamos Eu estou cansado Nós precisamos Ter os nossos Caminhos corrigidos E Shaiarro 44 Versículo 1 Agora pois ouve Ó Yaakov Servo meu Ó Israel A quem escolhi Assim diz o Senhor Nome do Sagrado Kadosh Baruhu Que te criou Que te formou Desde o ventre E que te ajuda Não temas Ó Yaakov Servo meu Ó amado A quem escolhi O eterno Continuamente Queridos Ele está Tratando com a pessoa Olha O juízo Vem Mas eu mesmo Nesse juízo Não vou te deixar Sozinho Sozinha Queridos Nós estamos Para passar Pelo período Pior período Desta terra E nós estamos Aqui vivos Por isso Nós estamos Fazendo o curso De risgá-los Novamente Nós temos De estar prontos Queridos Nós temos De estar preparados Para todas Essas questões Todas essas coisas E o eterno Vai tratar Continuamente Conosco Não tema Versículo 2 Assim diz o Senhor O nome do sagrado Que te criou Te formou Desde o ventre Que te ajuda Não temas Ó amado A quem escolhi Porque eu derramarei Água sobre o sedento E torrente Sobre a terra seca Derramarei Da minha rua Sobre a tua posteridade A minha bênção Sobre os teus descendentes E brotarão Como a erva Como o salgueiro Junto as correntes Da água Um dirá Eu sou do nome Do sagrado Kadosh Baruhu Outro chamará Do nome O seu nome Por Iacov E outro ainda Escreverá na própria mão Eu sou Do todo poderoso E por sobrenome Tomará O nome de Israel Queridos Exatamente O que nós estamos Vendo hoje Ocorrer As pessoas Elas estão Despertando Para as suas raízes Para as raízes Verdadeiras Da confiança Da imuná A pessoas Que Estão tomando Posições Hoje De agradarem Ao eterno De se posicionarem Com relação Aquilo que ele Tem chamado Para ser realizado Em nossas vidas As pessoas Estão voltando Para as celebrações Celebração Do shabat A celebração Das festas As pessoas Estão voltando Para o verdadeiro Seudat Mashiach As pessoas Estão voltando Ao uso Da edumentária Judaica Para os homens As mulheres Estão aprendendo O seu papel Responsáveis Que são De trazer A luz Do shabat Sobre as suas Famílias O eterno Está restaurando O seu serviço Sobre a vida De todas As pessoas E eu Claro O dia Boa Não é queridos Paramos aqui No versículo 5 Do capítulo 44 Para a próxima aula Nós vamos estar aí Fazendo o melhor Para o todo poderoso Em nome de Yeshua Nosso Mashiach Não é Queridos Do meu coração Amanhã Nós estaremos Com o curso de Mishley Se o eterno Assim nos mantiver Com vida E que nós Possamos compreender Que o eterno Nos desperta Nos desperta Para vivermos Em santidade E vida Todos os dias Da nossa vida Céu Eu vi aqui Alguma coisa Que não está bem Corrija Vai lá Corrige Tenha coragem Chega o eterno E fala Olha Eu estou com esse problema Ainda na minha vida Eu pensei Que eu tinha vencido Isso aqui Mas essa Rejeição Essa ira Essa Vergonha Esse sentimento Ruim Continua ali Trate da sua vida Enquanto você Está a caminho Em nome de Yeshua O eterno É convosco E te chama De povo Amado Vamos para os beijos 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 da céu Vamos dar beijinhos aqui para vocês Queridos Beijos agora estão limitados Beijos limitados Beijos aí Rocha Beijos Beijos aí A você Meu amor Vamos ver Vou estar respondendo aí Beijos a todos Beijos 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 aí Do Rio de Janeiro Em oração Por nosso povo Israel Baruch Hashem Beijos no coração A todos Todos aí Que me escreveram Aqui no Face Beijos no coração A todos É Bruxcaio perguntando aqui Qual capítulo nós lemos Nós lemos o 43 De 14 A 44 Versículo 5 Tá bom Olha só Beijos minha filha Beijos É É Vamos lá Vamos lá Vamos orar aí Nossas crianças Que estão tendo de ser vacinada Shavuatov meu amor Shavuatov a todos Beijos no coração A todos Eu estou dando beijo No atacado queridos Agora a gente tem que Orar assim Falar assim O eterno O eterno nos ajude Vamos orar queridos Vamos orar Querido pai Em nome de Echua Mashiach Nós pedimos ao senhor Perdoa Perdoa As áreas da nossa vida Que ainda necessitam Correção E nos ajude A insistirmos pai Se não conseguirmos Até hoje Que a gente continue Tentando pai Que a gente morra Tentando Mas que a gente Não se conforme Com nada de ruim Nas nossas vidas Nada que cause Sofrimento ao teu coração Porque tu não mereces Tu és aquele Que coloca a coluna De fogo Por trás de nós E nos defende O senhor É a nossa nuvem De dia Enquanto nós não vemos O senhor Nos proveu O pão do cotidiano Um teto Sobre as nossas Cabeças Amigos verdadeiros Irmãos verdadeiros O senhor Tem congregado Conosco Por meio De Echua Tem nos dado Da tua Aruah Rakodes Todos os dias Pelo amor Da tua infinita Misericórdia Pai Nos ajude A olharmos Para o senhor E não para as coisas Temporais Deste mundo Tenebroso Não para os movimentos Pai De pessoas Instáveis Nós somos Instáveis Também Nós um dia Temos saúde Outro dia Não temos saúde Um dia Estamos felizes Outro dia Algo nos causou Tristeza O senhor Não é instável Pai O senhor Não tem isso Nos ajude A termos Entendimento De que o senhor Não age Desse modo O senhor É quem é O senhor Nos tem feito Bem Restaura a saúde Do teu povo Restaura pai A paz A xalom Dentro das famílias Trabalha com o equilíbrio Das vidas humanas Meu pai Que nós possamos Não ter nada Nas nossas vidas Que cause ao senhor Tristeza Nos ajude pai A não entrarmos Em juízo Com o senhor Mas claramente Declararmos Que nós merecemos O teu juízo E te apieda de nós Em nome de Yeshua Que Yeshua Se apiede de nós Também Nosso intercessor Aí a tua destra Aquele Que o senhor Prometeu Aquele De quem o senhor Fala continuamente Nessa porção De Echaiahu Até o final Desse livro Nós estaremos lendo Porções preciosas Sobre a manifestação De Yeshua Pai Todos aqueles Que não reconhecem O teu filho Não estudam Esses textos E nós precisamos Estudá-los Nós precisamos Interiorizá-los Nos nossos espíritos No nosso coração Nos ajude pai A perseverarmos Porque os dias São maus Pelo amor Do teu nome Estende a tua boa mão Sobre a casa de Israel Estende a tua boa mão Sobre a casa de Jacob Lembra-te Da tua aliança Com Abraham Guarda Israel pai Em nome de Yeshua Nosso Mashiach É o que eu te peço Que assim seja Assim seja Querido meu Querida minha Olha só Os cursos Estão lá Vão ser editados E colocados lá No Mensagem do Céu Iniciamos o curso De Cris Galos A introdução Na verdade No próximo No final Do próximo Shabat Nós já estaremos Aí com a aula Número 1 Capítulo 1 Importantes revelações A vocês Queridos Pelo amor Do Todo Poderoso Estejam Atentos Estejam Ligados Tá bom Queridos Que o Eterno Te bendiga Em nome de Yeshua Nosso Mashiach Mensagem do Céu Mensagem do Céu